Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h39 da manhã, um pouquinho corrido aqui porque tem a teleconferência da Muti daqui a pouco, tá às 9h. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, tá o volume ok. Acontecimentos, a gente tem a TAG, que tem participação ali da Engie, assinando um acordo de 200 milhões de dólares para projeto de estocagem de gás. Nada que mude, mova montanhas, mas esses quando são maiores aí os projetos, é interessante colocar aqui, especialmente se tratando de ativo que tem participação no portfólio. Caixa Seguridade, planejando follow-on, e aí fala-se entre 1 e 3 bi, a fonte ali anônima que comentou isso daí, eu não vejo como uma coisa que faz muito sentido ali a Caixa Seguridade captando a mercado e tal, não é um setor que está propriamente com demanda de capital e também parece uma tentativa de captar para a Caixa Mãe, que é justamente um braço que o governo usa para fazer política pública. Então, algo para a gente observar aí, mas vamos ver o que acontece. A Caixa Econômica Federal, a mãe da Caixa Seguridade ali, iniciando em abril a contratação de crédito imobiliário com o FGTS Futuro. Isso daí com certeza positivo para a construção civil. Eu até diria aqui que tem que ver como é que não funciona no endividamento das famílias, mas olha, qualquer coisa que tire o dinheiro que o trabalhador iria jogar no FGTS, que é simplesmente um poço sem fundo de prender o dinheiro e receber um rendimento bife, qualquer coisa que ele puder fazer com aquele dinheiro, que seja financiamento imobiliário, qualquer coisa é mais positiva do que deixar o dinheiro lá travado naquele fundo gigantesco que rende virtualmente zero. A Vale comprando participação de 45% da Aliança Energia que era detida pela CEMIG e a operação da Aliança Energia é uma operação de geração, 7 PCHs, acho, e algumas eólicas. O valor pago 2,7 bilhões de reais, então nada ignorável. E ela passa a deter justamente 100% do capital da Aliança Energia. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Pets, Aminerva, Mobley, Aidux, Azempe, Ambipar e dúvida. Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. e nos vemos nos shorts e reels durante o dia, especialmente Ambipar e Azul, que ainda não soltaram o resultado publicamente, pelo menos eu não vi ainda. Valeu galera, beijão!